Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um poema da poeta catarinense Maura de Sena Pereira, ela que é o poeta destacado aqui nesta semana, em que a gente encerra essa jornada através deste livro, Poesia Contemporânea em Santa Catarina, e a Maura de Sena Pereira nos escreveu o canto da amante amada, e ela fala o seguinte, ainda trazendo sol e sal, além do ímpeto e da esperança, chegou o amado. É alvo o leito e o instante é alvo, porque desatado de tudo que antes turvava o amor. Nada conspurca, incompleta ou em sombra meu festim da entrega, e o total carinho pela noite alta me faz tão sagrada que me julgo a terra. Ah, eu sei que um dia estarei derramada em cinzas pelas companheiras rosas, mas antes rosas, rosas brotarão de mim. Lindo, né? Canto da amante amada, desta grande Maura de Sena Pereira, que a gente encontra aqui neste livro. Vale a pena ler. Fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro.